Uma correntinha pra virar o trabalho. A mesma coisa, gente. Pincão vai ficar entre os dedos. O rosa clarinho vai acompanhar o trabalho. Agora, por quatro pontos. Então, olha só. Um, dois, três e quatro. Vou trocar de fio, tá? Então, pincão acompanha o trabalho e rosa clarinho vai para entre os dedos. Faço dois pontos baixos com o rosa clarinho. Então, lá vou eu. O primeiro e o segundo. Troco de novo. Rosa clarinho acompanha o trabalho. Pincão vai para entre os dedos. E eu farei três pontos baixos. Então, aqui está o primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos trocar de novo. Rosa clarinho para entre os dedos. Rosa pincão fica acompanhando o trabalho. E eu vou fazer aqui dois pontos com o rosa clarinho. O primeiro e o segundo. Ops, que escapou o meu segundo aqui. Peraí. Acabou ainda não. Pronto. E o segundo. Troco de novo o fio. Rosa pincão para entre os dedos. Rosa clarinho acompanha o trabalho. Vou encerrar a carreira com o rosa pincão. Então, faça uma correntinha para virar o seu trabalho. A partir de agora, você não vai mais precisar do rosa clarinho. Então, deixa ele aqui. Depois você vem e corta. Gente, essa carreira inteirinha em pontos baixos feitos com o rosa pincão. Vamos para a última carreira, gente. Novamente, uma correntinha. Vira o trabalho. E para encerrar, olha que fácil. Essa carreira inteira feita em ponto baixo com o rosa pincão. Simbora lá, ó. Aqui está mais um quadradinho prontinho para compor a nossa manta da amizade 2008. Lá vou eu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Fala sério. Eu já tenho seis. E você? Quantos você fez? Quantos você tem? E quantos estão prontinhos para você mandar para a gente? Tudo isso? Então, vai lá. Faz esse daqui e manda para a gente. Os grupos estão aí do lado. Escolhe. Entre em contato. Fala com as meninas. Veja o mais próximo. Se der para ir participar de um dos encontros para montar as mantas. Maravilha. Vai lá. Não dá para ir. Está longe. Não tem jeito. Tudo bem. Faz o seguinte. Faz os seus quadradinhos. E manda para a gente. Não precisa ser um super, hiper, mega quadradinho. Pode ser simplesmente um quadradinho. Se você fizer um quadradinho com carinho e mandar para a gente, certamente alguém ficará feliz. E eu tenho certeza que você também ficará feliz por ter participado, ajudado e colaborado. Ah, você quer mandar para mim? Está jóia. Está aí. Está aí do lado. Anota. Escreve. Coloca no envelope. E manda para a gente. Eu estou te esperando. Tranquilo. Obrigado.